Chegou! Finalmente chegou! A Black Friday finalmente tá aí e você já é quase um PhD no assunto direito do consumidor. Que beleza, hein? Você já sabe o que é, quando surgiu, quem é o consumidor, quem é o fornecedor, já sabe até como acionar o seu direito. Tá tudo uma beleza, hein? Mas antes de você sair sabugando e atropelando todo mundo e comprar tudo que você vê pela frente, a gente vai ver nesse vídeo o último local que você pode acionar o seu direito. O PROCON! O PROCON é um órgão da Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos que tem como objetivo informar, defender e orientar os consumidores na busca de solução para qualquer tipo de consumo. Ao se sentir enganado, tapeado, trollado, o consumidor deve fazer valer os seus direitos. E é por isso que o PROCON desenvolve campanhas informativas sobre a defesa do consumidor, realiza pesquisa de preços de produtos e serviços e, acima de tudo, realiza a fiscalização do cumprimento do Código de Defesa do Consumidor. Esse já era nosso best friend forever. É no PROCON que você deve reclamar sobre produtos e serviços que apresentam algum tipo de problema. E ele atende a produtos e serviços de diversas áreas, de saúde, de consórcios, de alimentação. Ó, mas fica ligado, hein? Para você formalizar a sua reclamação, você precisa levar os documentos necessários, ir até o PROCON e retirar uma senha. Você pode optar por mandar uma carta por correio ou enviar pela internet, através de um link específico. Nessa carta, você vai relatar o problema que aconteceu com você e também colocar a solução que você deseja. E aí, por fim, você aguarda um prazo de até 10 dias, o qual o fornecedor vai entrar em contato com você para vocês encontrarem uma solução. Agora, caso não haja um acordo entre vocês... Aí vocês vão sair na porrada mesmo até a morte! Ah, não! Você só vai precisar imprimir todos os protocolos e realizar o agendamento de uma audiência de conciliação. E é aí que o bicho vai pegar. Meus parabéns! Agora você já está preparado para encarar Black Friday. Ó, mas não se esquece, hein? Consuma com moderação! E se alguma coisa de errado acontecer, você já sabe o que fazer, né? A gente se encontra por aí! Até mais! Tchau!